Passo a chamar o conjunto dos itens 30 a 51, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18, revisado pela resolução normativa nº 468-2011. Informo que a decisão, com o inteiro teor do relatório, fundamentação e voto, bem como a minuto do ato administrativo, está disponível em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 21 de março. Bom, inicialmente gostaria de verificar se alguns diretores gostariam de fazer algum destaque de algum desses votos colocados aí na nossa página, também a procuradoria e as pessoas que participam da nossa reunião, se alguém tem alguma solicitação de destaque. Não tem, então, submeto o conjunto à aprovação dos itens 30 a 51, com as propostas de votos disponibilizados na nossa página na internet. Eu ratifico os encaminhamentos de votos do qual o seu relator, que é dos itens 30, 34 e de 41 a 51, e nos demais processos acompanho os relatores. Eu voto pela aprovação de todos os itens constantes do bloco. Também voto no sentido de ratificar o meu voto do item 31, que eu relato, e acompanho nos demais itens dos respectivos relatores. Também ratifico os meus dois votos e acompanho os demais relatores nos seus votos. Bom, eu acompanho os relatores em todos os itens do bloco. Com isso, então, a diretoria aprovou todos os votos constantes desse bloco, conforme proposta de cada um dos diretores e relatores, colocadas e disponibilizadas na nossa página na internet. Ficou aprovado todos os votos de 30 a 51. Com esse item, então, nós encerramos a nossa reunião de hoje. Muito obrigado e boa tarde.